Há um sonho que não me abandona Uma voz que nunca vai calar Não há destino sem a estrada feita Um mundo novo não pode esperar Let's do it today Juntos somos bem manha Let's do it today Guiamos algo muito manha Let's do it today Basta um pouco de amor Amar a uma só voz Só depende de nós Para, escuta, olha, presta atenção O que será depois daqui está na nossa mão Não dá mais para complicar Sem sequer tentar O sonho não pode esperar Let's do it today Mas juntos somos bem manha Let's do it today Guiamos algo muito manha Let's do it today Basta um pouco de amor Amar a uma só voz Só depende de nós Abro os olhos e imagino amanhã Há tanto mar por navegar Soltar amarras é pra já Se o que queremos para nós É sermos uma só voz Compor um mundo melhor Há tanto com o mundo melhor Let's do it today Let's do it today Yeah, 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 yeah Let's do it today Yeah, 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 yeah Let's do it today Guiamos algo muito manha Amar a uma só voz Só depende de nós Let's do it today Let's do it, let's do it, let's do it today Let's do it today Let's do it, do, do it Let's do it today Oh, and je lê não a minha Nós sabemos o que é que dá Nós sabemos o que é que dá Nós sabemos o que é que dá Dê nós Obrigado.